Então, agora pessoal, 5 horas, vamos chamar o Rodrigo, você puxa ele aí Paulo? Poxa. O Rodrigo, ele é da Argentina, ficamos felizes com a palestra dele, ele enviou a proposta através da submissão, então obrigado Rodrigo aí, ele não fala português tão bem, eu não falo espanhol, mas acho que a gente vai conseguir se entender. Nossa palestra é internacional, né? Então, Rodrigo, você tá aí, que cidade? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar com vocês. Desculpa por não saber falar muito bem português, eu ainda estou aprendendo. Até agora tá ótimo. Você tá em que cidade? Rodrigo, você tá em qual cidade? Onde você mora? Em Salta. Salta, capital. Norte de Argentina. Ah, legal. Então, agora a palestra dele... Pode falar, Eduardo. Bem, boa tarde, gente. E hoje vamos falar de Debian New Linux, o pai de quase todas as distribuções. Passamos para o próximo slide. Sobre o orador. Eu me chamo Rodrigo Gaston Manresa, sou argentino e sou professor de disciplinas industriais, analista de sistemas de computação, especialista em educação tecnológica. Experiência, organizador, 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 organizador e software freedom day, defensor do software libre, programador de software libre. Debian New Linux, definição, é um sistema operacional, composta inteiramente de software libre, outros dados e mantido oficialmente pelo projeto Debian. Recebi apoio de indivíduos e organizações em todo mundo. História. História. E a primeira versão 1 de Debian Aconseceu em 1996. Em 1996, Bruce Perens iniciou a criação de vários documentos importantes, o contrato social e o Free Software Guidelines 2000. Perto do ano 2000, o projeto se direcionou ao uso de repositórios de pacotes e a distribuição testing. 2002. A versão 3.0 de 2002 incluiu mais do que o dobro do número de pacotes estava disponível para novas arquiteturas. Passamos ao próximo slide. Curiosidades. O logo do Debian foi criado por Raúl Silva em 1999 como parte de um concurso para substituir o logo do Debian. O logo semi-oficial que estava sendo usado. O vencedor do concurso recebeu um endereço de e-mail a jovadebian.org e um conjunto de CD de instalação do Debian 2.1 para a arquitetura de sua escolha. O Debian possui acesso a repositorios online que contém mais de 59 mil pacotes, fazendo este uma das maiores compilações de software. Características. Debian New Linux. Libre e gratis. Rápido e ágil. Seguro e confiável. Estável e estruturada. Passamos ao próximo slide. Distribuições derivadas. O ano de 1999 trouxe as primeiras distribuições New Linux baseadas em Debian, Corel Linux e Storm Linux. Hoje descontinuadas, mas que iniciaram o que hoje uma notável tendência às distribuições baseadas em Debian. Existem muitas distribuições, mas a maioria é baseada no Debian. Exemplo. Ubuntu Linux é o mais usado. Em geral, é executado em computadores pessoais. A proposta do Ubuntu é oferecer um sistema que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldades, independentemente de nacionalidade, nível de conhecimento ou limitações físicas. Passamos para o próximo slide. De fim, os... A distribuição ganhou popularidade ao apresentar um elevado cuidado visual com a sua interface e aplicativos próprios. Isso acabou surpreendendo muitos usuários que olhavam o Linux como um sistema de visual antiquado. O Linux é desenvolvido como um projeto de cooperação entre as comunidades Antiex e ExMefs, com o objetivo de usar as melhores ferramentas e qualidades de cada uma destas distribuições. O objetivo da comunidade é combinar um elegante e eficiente desktop com configurações simples de alta estabilidade, desempenho sólido e ter um sistema leve que não seja pesado. Passamos para o próximo slide. Nopix, projetada para jogar diretamente em um CD-DVD, Live CD, Open Drive, Live USB, é usado como uma demonstração de novo Linux, um CD educacional, um sistema de recuperação ou como plataforma para demonstração de aplicações. Passamos para o próximo slide. Tiles tem como objetivo manter a privacidade, anonimato e segurança do utilizador e burlar a censura de conteúdo em países. Cali e Parrot, são duas distribuições que são voltadas principalmente para auditoria e segurança de computadores em geral. Passamos para o próximo slide. RASBIAM e STAMSOS RASBIAM é uma variante do STAMSOS otimizada para o conjunto de instruções AGM-B6 do hardware do Raspberry Pi. O STAMSOS foi projetado para ser o principal sistema operacional do console STAMMACHINE para videogames. Passamos para o próximo slide. RASBIAM e STAMSOS Para terminar, aqui estão meus contatos. E-mail, germanreza.gmail.com, meu Facebook, Rodrigo Gastón Manreza, Twitter, germanreza, Instagram, germanreza. Muito obrigado pela paciência de todos e pela atenção. Desculpa novamente por não saber falar muito bem português. Eu sou argentino e falo espanhol. Oi, Rodrigo, foi ótimo. Deu para entender tranquilo. Obrigado, irmãos brasileiros, por confiar em mim. Espero que você tenha me entendido.